Boa tarde, cá estamos nós novamente com o Luís do Corticeiro. O Corticeiro é um restaurante de chamusca, bastante conhecido, e que nos vem trazer hoje uma receita também da ascensão. Portanto, Luís, hoje venho-nos aqui trazer o pernil de porco com batatinhas assadas no forno. Portanto, o restaurante do Luís é um restaurante grande, um espaço grande, para as pessoas que são da chamusca conhecem, as pessoas que não são da chamusca, para ficarem mais ou menos situadas, é o restaurante Corticeiro, que fica na Avenida Jesuíno Bagano, e é fácil de lá chegar, é só perguntarem onde é o corticeiro e as pessoas também vos indicam. Como se é uma comida caseira, é uma comida boa, tem pratos tradicionais, e o Luís resolveu trazer-nos hoje o pernil. Luís, vamos então fazer o pernil. O pernil é um prato que não sendo só aqui da zona, acaba por ser um prato tradicional da ascensão em que as pessoas, na realidade, fazem com facilidade. Porque com tantas festas e com tantas movimentações que há durante a ascensão, as pessoas utilizam muito os pratos no forno, porque, para ficarem com o tempo mais livre, para poderem assistir às festas. Digamos assim, Luís, bom dia, mais uma vez, boa tarde, boa noite, portanto, é tudo o que nós quisermos. Portanto, vamos começar então com o pernil. Como é que vamos fazer o pernil? Conte-nos lá, faz favor. Portanto, normalmente, quando faço o pernil, faço duas maneiras. Eu tenho um tacho, vocês podem confirmar, ou dou-lhe um entalão, ou faço-lhe um entalão. Portanto, quando a arvência é devagar, dou-lhe um entalão. Quando é devagar, faço-lhe um cru. Pode ser confeccionado de duas maneiras. Eu, por acaso, hoje vou confeccioná-lo em cru, portanto, as outras pessoas verem, mas se me quiser dar, pode dar, não tem problema. Portanto, quando diz o entalão, é aquilo que nós, portanto, é dar-lhe uma cozedura. Exatamente, exatamente. E depois, ao fogão, e deixa forver um bocadinho, 5, 10 minutos, e torna-se mais... E o pernil, por exemplo, tem que salgar, como habitualmente salgam as carnes de porco. Normalmente, deixa a temporada de um dia para o outro. Deixa a temporada de um dia para o outro. Sim, 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 sim. Como é que nós vamos fazer agora, portanto, fica de um dia para o outro. Hoje, hoje, calhou assim, exatamente. Hoje, calhou assim, não fica tão apurado, mas pronto. Com certeza, hoje. Eu gosto muito de temperar a comida de um dia para o outro, exatamente. Agora, portanto, temos aqui o pernil. Já limpinho, já arranjadinho. Normalmente, eu dou uns cortes também. Estão a ver, já dei antes. Cajo do coiso, os ovoszinhos. Sim. Está cortado. Agora, vou buscar aqui umas batatas, que eu também já estão cortadas. Parto as batatinhas assim, aos corpos. Sim, senhora. E as batatas, da mesma maneira, podem fazer. Ou metem juntas com o pernil, ou cozem à parte. Ou cozem à parte, sim. Ora, eu tenho aqui o pinho de massa de pimenta. Sim. Tenho aqui o sal. Tenho aqui o maçadaio. Tenho aqui o pimenta. Por fim, eu meto uma pinga de óleo. Por fim, eu meto uma pinga de óleo. Por fim, eu meto uma pinga de óleo. Isto vai mais fácil para eu trabalhar com o circuito, com o tolo. Sim, para os ingredientes se misturarem, não é verdade? Exato. Primeiro, põe a camada das batatas no tabuleiro, não é verdade? Faz cama, digamos assim, para o... Sim, sim. Eu vou tirar as batatas para o lado. Como está? Agora eu vou meter o pernil. E vou agregá-lo com o molho. Que sobra das batatas. Sim, sim. E temos aqui o pernil à corticeiro. O pernil à corticeiro. Agora vai para o forno. O forno mais ou menos a temperatura, Luís. Por 180, 200? Sim, por aí. Por 180, 200. E depois é uma coisa que precisa... Portanto, diga-me só uma coisa, Luís. Depois é um prato que precisa de muita atenção durante a confecção. A primeira meia hora não está frio. Sim, sim, sim. Mas há necessidade de voltar ou... Sim, sim, sim. Sim, porque é uma hora, 40 minutos. Sim, sim, sim. Para andar ali naquela casa, não tem em casa, não é? Sim, ponha-o no forno, ponha-o no forno, ponha-o no forno, que ele está a cheirar, que ele está a cheirar já. Ele cheira só de preparado. Cuidado, está quente? Não, exatamente. Ora, cá estamos o nosso menino. E agora o menino fica aí, sossegadinho, para nós depois o provarmos. Então, Luís, diga-me uma coisa, por favor. No seu restaurante tem os pratos tradicionais da chamusca. Faz cubaçoco, bacalhau assado, carne, o tipo de porco à pneu, que é com a portuguesa, cozida à portuguesa, exatamente. Que é o sábado, é o sábado cozida à portuguesa, exatamente. Exatamente. Pronto, vamos aguardar então, vamos aqui conversar mais um bocadinho e vamos aqui aguardar exatamente que venha e que eu já tenho aqui. E este cheirinho é uma pena que na realidade não se consiga passar o cheirinho para as máquinas, que as máquinas não tenham possibilidade de dar o cheiro, exatamente. O porquê do número corticeiro? Porque gostaram que dão que terceiram na fábrica do cortiço. Do cortiço, exato. E ficou o corticeiro, exatamente. Então, vamos aguardar que venha também o pernil para nós experimentarmos. Ai, coisa tão bonita, Luís. Ai, Luís, cuidado, não se queime. Pensamos que não. E pronto, apresentamos aqui a vossa receitazinha. Aqui um pernil com umas batatinhas assadas no forno, que são uma autêntica maravilha. Na nossa linda mesa de ascensão. Luís, diga-nos aqui só uma coisa. Já pôs aqui um vinhinho bom, bom, bom para acompanhar. Um vinhinho branco, mas também não fica mal um vinhinho tinto. Não, não. Não, isto casa com tudo, não é verdade? Normalmente é. O pernil casa com tudo. Diga-me só uma coisa aqui no meio disto. Isto é um cheiro. Agora, nós já vamos provar no fim. Nós já vamos provar no fim. No seu restaurante, utiliza também muitas vezes este prato. O seu restaurante é o corticeiro, como já há bocado foi referido. É um restaurante que está sempre aberto durante a semana de segunda a sábado. Domingo é dia de descanso. Portanto, quem vier à chamusca já sabe que será sempre pão recebido pelo Luís e pela Margarida no corticeiro. Muito obrigada, Luís, obrigadíssima pela sua colaboração e muito obrigada. E agora vamos então provar isto e aqui com este branquinho, pesquinho, aqui a acompanhar-nos. O Luís também nos trouxe aí uma sugestão de sobremesa. Não foi? Não é verdade? Sim. Não é a minha área, mas pronto. E não é o nosso doce, mas como da Mojar Sessão trouxe um pão de bom. Muito bem. Então importa-se nos mostrar o seu pão de louco? Muito bem. Que belo aspecto também. Que belíssimo aspecto. Também é uma receita caseira, também feita por vós. Exatamente. Não têm habitualmente no restaurante, mas na época da ascensão têm normalmente o pão de louco. Bem, olha, na realidade a desgraça está feita com um cheirinho de pernil e com umas fatiazinhas de pão de louco. Na realidade isto está uma autêntica maravilha. Luís, muito obrigada. Muito obrigada. Uma boa ascensão para todos. Muito obrigada. Uma boa ascensão para todos. Obrigada. 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 Obrigada.